Na sexta-feira, nós sabemos que poderá ocorrer grandes chuvas na região de Belo Horizonte e Contagem. Então você pode nos ajudar com ações mitigadoras, ações de prevenção. Então, na sexta-feira, evitem deslocar em áreas de inundação, como Tereza Cristina, região de Contagem, Vila Barraginha, que você já sabe que poderá ter uma quantidade de água muito grande. Não tente atravessar a área de alagamento ou a área de inundação, isso é muito perigoso. Você pode ser puxado por essas galerias ou pelos bueiros abertos. Estamos à disposição para atender todos os chamados. Aproveito para convocar a todos a cadastrar no telefone, na mensagem de texto, no número 40199, repetindo, 40199. E no campo de texto, você coloque somente o número do CEP da sua região ou da casa de seus parentes, o local de seu interesse, para que possamos, com duas horas de antecedência, enviar alertas para que você possa se prevenir e saber que naquela região poderá acontecer um momento de chuva muito grande. Contamos com o apoio de todos para a prevenção nesse momento de chuva.